A Guava começou em 2010, quando estava à procura de algo completamente novo e inovador para a criação de um projeto próprio. Todo o meu percurso influencia o meu trabalho. Desde design gráfico ao design de moda e também o design de produto, tudo faz parte do meu dia na mesma proporção. A experiência que ganhei ao longo destes últimos anos fez-me abordar o design de uma nova forma, onde tudo é essencial para criar o que crio diariamente. A experiência internacional deu-me uma perspectiva abrangente de como a realidade dos negócios, moda e design funcionam em diferentes aspectos. Estudar na London College of Fashion foi uma verdadeira porta aberta para o mundo e foi aqui que fui capaz de expressar toda a minha criatividade e aprender com os melhores. Fundei a Guava em janeiro de 2011. Na altura não sabia se iria conseguir criar uma marca sozinha, mas naquela época era algo que me parecia óbvio fazer. Mesmo com todos os nãos que recebi das fábricas, sabia que deveria tentar fazer algo tão diferente quanto o conceito por trás da Guava. Os saltos geométricos foram e ainda são o processo mais exigente. Desde encontrar o fornecedor certo, com a mesma visão que tinha, até ter alguém realmente a produzir os nossos saltos, foi uma tarefa desafiadora. A dedicação da Guava em construir saltos geométricos foi inteiramente devido à paixão que sempre tive pela arquitetura. A atenta escolha de materiais proporciona-nos a criação de um produto design, sofisticado e sustentável ao mesmo tempo. O momento que me lembro carinhosamente foi o dia em que entrei na fábrica e pela primeira vez senti o cheiro do couro e tinta fresca dos saltos Guava. E nesse momento pude ter nas mãos o protótipo da primeira coleção Guava. Poder testar os sapatos pela primeira vez e analisar o que construímos, o design, o conforto e a aparência, é uma conquista que nos deixa orgulhosos de trazer para o mundo. E a partir desse momento, acreditarmos que um sonho maior estava prestes a tornar-se realidade? Focamos-nos essencialmente em calçado, mas estamos empenhados na criação de uma marca lifestyle. Mas este é apenas o começo. O meu nome é Inês Caleiro, sou fundadora e diretora criativa e esta é a Guava.